E quero cumprimentar todos, a Polícia Militar que cuida da nossa cidade, faz um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade e em nome do Romil, cumprimentar todos vocês. E hoje eu venho aqui na tribuna para falar também sobre essa CDI. Eu tenho certeza que os vereadores que fizeram essa denúncia primeiro, eles têm muita responsabilidade nessa casa. E então, teve essa CDI, devido de ter tanta denúncia, que a gente teve todos os vereadores, a vereadora Miliane, o vereador Valdo, o vereador Idanir, eles fizeram esse trabalho dentro de três meses e agora a responsabilidade passou para mais três vereadores. E eu confio nessas pessoas, confio na vereadora Mauro, vereador Nego e nos outros colegas vereadores. Eu acho que o nosso papel nessa casa é fiscalizar. Não quero falar que tem coisas erradas ou certas, porque agora que vai se dar para ir para frente, agora a gente vai ter certeza do que tem. Mas eu acredito que o nosso papel aqui é fiscalizar. Nós vamos atrás de repulso, conseguimos muita coisa para o nosso município, mas principalmente, nós estamos nessa casa aqui, o nosso dever é fiscalizar. E é por isso que o meu voto, eu peço, o meu voto vai dar continuidade nesse CDI. Aí depois a gente vai ver o que vai ser feito. E hoje, meus concessores, muito obrigada.